Qual é a melhor vacina para que os brasileiros tenham acesso? A mais barata ou a que tem melhores condições de conservação? São dúvidas que surgiram com a expectativa de início da vacinação contra a Covid-19 de 160 milhões de pessoas, que exclui gestantes, lactantes e menores de 18 anos. Pelo menos quatro vacinas tiveram os resultados de eficácia da fase 3 divulgados pelos desenvolvedores, o que abre caminho para pedidos de registro junto às agências de saúde dos países e o planejamento das primeiras vacinações. Na guerra mundial contra o coronavírus, o fator preço ainda é uma incerteza no processo de avanço das vacinas, mas estimativas mostram que pode haver uma boa diferença no custo de cada dose dos imunizantes. Oxford-AstraZeneca custa entre 3 e 4 dólares, equivalente a 20 reais. A Coronavac, 10 dólares e 30 centavos, cerca de 55 reais. Pfizer-BioNTech sai por 19 dólares e 50, cerca de 105 reais. Moderna está cotada entre 25 e 37 dólares, de 133 a 197 reais. Oficialmente, apenas a vacina russa, Sputnik V, teve o preço confirmado no mercado internacional. Para as outras vacinas em desenvolvimento, valores estabelecidos em acordos de compra com os países permitem estimativas sobre o custo de cada dose. Para Natália Pasternak, doutora em microbiologia, o que faz diferença no preço da vacina é a pesquisa e o investimento. Então, depende muito da tecnologia que se usa, realmente vai fazer com que a vacina fique mais cara ou mais barata e, claro, depende também dos subsídios que elas receberam para conseguir baixar esse preço. Na corrida pela vacina, Oxford-AstraZeneca divulgaram a eficácia do imunizante em até 70%. Sputnik, mais de 95%. Moderna ultrapassou 94%. Pfizer e BioNTech, 95%. Quanto mais eficaz uma vacina é, menor a cobertura que eu preciso na população para chegar naquela tão famosa imunidade de rebanho. Eu acho que a melhor vacina para nós brasileiros é aquela que foi aprovada pela Anvisa, portanto, seja segura e eficaz e que nós tenhamos acesso, provavelmente, a AstraZeneca e Sinovac.